O colégio é mesmo um tédio! Quer saber como deixar as coisas mais interessantes? Preste atenção e nós vamos mostrar pra você alguns truques geniais que com certeza vão causar efeito na sala de aula! Então acomode-se e curta estes truques escolares engraçados e úteis! Hum, eu sei essa! Consegui! Ótimo, meu lápis quebrou! Aquilo é justamente o que eu preciso! Disfarçadamente! O que você tá fazendo? É meu! Com inveja! Que sensação boa! Ok, que estranho! Deixa pra lá! Cadê meu apontador? Não? Alguma coisa aqui? Só chicletes nojentos! O que eu vou fazer? Ai, tem alguma coisa nos meus tênis! O que é? Meu apontador! Eu sabia que tinha colocado num lugar seguro! Esse cheiro tá vindo dos meus tênis! Oh, que horrível! Pelo menos achei meu apontador! Espera! Isso me deu uma ideia! Só preciso de chiclete! Perfeito! Pode ser que funcione! Vou colocar o chiclete no meu anel! E colar o apontador nele! Nunca mais vou perdê-lo! Né, né? Uau! Que fashion! É tão prático! Agora posso terminar minha tarefa! Quando se trata de estudar, é tudo uma questão de manter as coisas organizadas! E usar o marca-texto é uma ótima forma de fazer isso! Essa prova vai ser super fácil! Ei! Não posso ficar desidratada enquanto estudo! Hora de um review! Ai! De qualquer forma, como eu tava dizendo... Aham! Aham! Sim! Concordo plenamente! Jennifer! Não! Meu trabalho! Isso não é brinquedo, Jennifer! Como é que eu vou estudar isso agora? Calma aí, Kate! Limões fazem muito mais do que deixar a sua água saborosa! Uau! Como você fez isso? Que fruta mágica! Da próxima vez que você fizer alguns rabiscos e repentinamente mudar de ideia, um limão pode seriamente salvar a sua vida! Legal, né? Apenas faça questão de usar uma fatia diferente na sua água! Espera! Você sabia que tinha prova? Psst! Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam! Matemática, português, múltipla escolha... Você me convenceu! Primeiro pagamento! Ah! Óbvio! Deixa eu ver o que eu tenho! Acho que vai ser suficiente! Aqui está! Estiloso e com todas as respostas! Uau! É incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita! Oi! Pode me ajudar? Com seu estilo? Eu não faço milagres! Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado! Bem melhor do que estudar! Preciso comprar as respostas! Devo ter algum doce? Não vai dar pra muito! Com licença! O que eu posso comprar com isso? Ah! Você me quebra assim! Cai fora! Saí da ninja ativar! Bastava ir andando, né? Ótimo! O que fazer agora? Espera! Isso me deu uma ideia! Vale a pena tentar! Vou colocar minha capinha sobre a tela! Daí consigo rolar as respostas! Agora tô pronta! Colar é proibido! Sobretudo na minha aula! Hum! É melhor eu esconder isso! Vamos ver o que o scanner de cola diz? Nada bom! Eu sabia! Colando! Usando uma borracha! Estou perplexa! Preciso fazer isso em todas as provas! E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola! Usando um chapéu pra esconder respostas? Oh! Fui pega! Tudo bem até agora! Oh! A professora tá vindo! Eu sei que vou encontrar cola! Por favor! Não pipe! Ah! Deve estar estragado! Nada de cola aqui, prof! Que boa, menina! Oh! Desisto! Uau! Ele com certeza é encantador, não é? Eu poderia ouvir ele falar por horas! Muito obrigada por vir comigo até o meu armário! Vou pegar meus... Livros! Cuidado com a avalanche, Jennifer! Nossa! Que bagunça! Espere! Onde você tá indo? Onde você tá indo? Parece que ser bagunçada lhe custou um namorado, Jen! Eu com certeza vou sentir falta daquele sorriso! Acho que é hora de eu me organizar! Tem uma embalagem velha de batata frita? Grude-a no seu armário com um ímã! De canetas a marcadores, tudo tem o seu lugar! Agora, isso sim é agradável de se ver! Gostou do que está vendo? Acho que sou uma maluca por organização agora! Ok! Relacionamento de volta ativa! Peguei! Isso! Sou o melhor! Só mais um jogo! Toma isso! Só mais um! Já amanheceu? Ah, não! Isso não é nada bom! Cadê minha lição de casa? Ah, nem comecei a fazer! Estou muito encrencado! Jake, o café da manhã tá pronto! Ai, quente! Bem, fazer o quê, né? Aqui está, querido! O dia de hoje já tá acabado! Pelo menos posso aproveitar meu cereal! Peraí! Acho que já sei como dar um jeito nisso! Quem é que precisa de tigela? Agora vou tomar o suco! Não tô me sentindo bem! Talvez eu precise de mais um ingrediente! Vou pegar isto! Hum, Nutella! Acho que vou vomitar! Sou um gênio! Hã? O que é isso? Desculpa! Tô passando mal! Que cheiro horrível! Deixa eu ver a sua testa! Está tudo bem! Boa tentativa! Já pra escola! Isso! Agora eu é que vou vomitar! Preciso comprar fraldas! Desculpe! Vai pra cama! Pensei que ele já soubesse usar o vaso! Ah, Nutella! Você me salvou! E você é uma delícia! Hora de subir de nível! Pedra, papel, tesoura! Um, dois, três! Já! Não pode ser! Você perdeu! Ah, não! Quem vai responder isso? Eu vou! Jake? Acho que sim! Bem, admiro sua autoconfiança! Isso pode demorar um tempão! Eu consigo! Por que estou pensando em comida? Não consigo me concentrar! Peraí! Tive uma ideia melhor! Agora é minha chance! Vou esfregar o giz nas minhas mãos! Quase lá! Isso vai ser épico! Sumiu! Mágica! Agora vou esfregar o meu gosto! Ah, tchê! Desculpe! Foi sem querer! Acho que vou desmaiar! Por que a sala está girando? Não se preocupe! Entendo de primeiros socorros! Exatamente como eu planejei! Coitadinho! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti